Salve, salve, amigos da Hora de Som Alto, trazendo para vocês hoje um Lexus UX 250 híbrido. Esse carro aqui com motor elétrico, motor a combustão, que um já carrega o outro também. Quem já dirigiu um carro híbrido sabe de todas as diferenças e peculiaridades e quem não dirigiu, recomendo. É um carro muito bacana mesmo, a tecnologia que chegou para ficar aí com certeza. Esse veículo, além de tudo, ainda é extremamente completo, ajustes eletrônicos nos bancos, tanto no motorista quanto no passageiro, parte de refrigeração aqui no tecido, com o ar-condicionado aqui também saindo nessa peça aqui. Enfim, é um carro com uma tecnologia de ponta, além da qualidade, estamos falando de um Lexus. O que faltava nesse carro? Apple CarPlay e Android Auto. Esse daqui é um ano 2019, então esse veículo ainda vem sem o sistema de conectividade de fábrica e a gente consegue fazer a instalação aqui. Então, a partir de agora, o meu telefone celular está conectado na tela do carro, conexão wireless, sem necessidade de plugar cabos, até porque esse veículo já tem também um carregador por indução, então você já consegue deixar o seu celular conectado e ir carregando ao mesmo tempo. Legal? Toda a integração com os comandos do veículo. Esse carro aqui não tem botões giratórios, também não é touch. Os comandos são nesse touchpad, como de um teclado. Você vai para a direita e para a esquerda e ele vai ali, moldando o aplicativo para nós. Então, você consegue selecionar aqui o seu Waze, colocar uma navegação, pode vir aqui no seu Spotify, selecionar uma música, uma playlist, tudo direto com integração no sistema original de fábrica. Então, Apple CarPlay na tela, integração com touchpad, você dirigindo com mais conforto, tranquilidade com o seu celular e as informações dele aparecendo ali direto na tela desse veículo. Certo? Estamos localizados na rua Francisco Alves, número 166, na Vila Romana, na Zona Oeste de São Paulo. Aguardamos sua visita.